A campanha da Jovem Pan embarca os rádios de pilha recebidos em São Paulo e Brasília à população do Rio Grande do Sul. O repórter Marcelo Matos esteve na base aérea da capital paulista e traz agora os detalhes. Com a falta de energia e internet, o rádio retoma seu protagonismo do principal canal de informações das pessoas iliadas no estado. A campanha do grupo Jovem Pan sensibilizou a sua audiência e os aparelhos foram levados agora à base aérea de São Paulo e recebidos pelo brigadeiro Macedo. Esse espírito solidário também se estende até a doação dos rádios de pilha, que são muito interessantes e vão manter de alguma forma os cidadãos, de uma forma geral, conectados com a nossa realidade. A diretora institucional do grupo Jovem Pan, Elaine Keller, agradeceu a participação da população e reforça o trabalho das Forças Armadas. Com uma semana de campanha, nós conseguimos já mais de mil rádios. A campanha segue até o final do mês de maio e a gente agradece demais a todos que nos enviaram os rádios, a gente continua recebendo, mas essa campanha não seria possível sem o apoio da Força Aérea Brasileira e dos Correios. Então fica aqui também o nosso agradecimento por essa parceria. Foi feita a doação e a gente está acompanhando justamente agora a nossa programação aqui 100,9. E a ideia é justamente essa, que as pessoas lá no Rio Grande do Sul recebam os rádios, recebam com pilhas, inclusive as pessoas doaram também pilhas, para justamente que eles possam, nesse momento que não há energia elétrica, as pessoas estão isoladas, para que elas tenham uma noção do que está acontecendo, para uma ajuda, para uma segurança até das pessoas, das famílias, e o que está sendo feito justamente lá no Rio Grande do Sul para dar todo esse suporte agora. Então a gente garante a comunicação que é tão necessária e tão fundamental. É o que reforça também o prefeito de São Leopoldo, Ari José Vanazzi, uma das cidades mais atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. O rádio hoje tem sido um meio de comunicação muito importante para a nossa comunidade, né? E a gente vê isso nos abrigos, a gente vê isso nas casas que a gente acaba indo de barco para poder levar alimentação. As pessoas estão com o rádio justamente para poder se comunicar e estar em sintonia com as notícias, até para poder se orientar. O comandante da base aérea de São Paulo, o coronel Tiago, coordena todo o processo de recebimento e logística de todas as doações ao Rio Grande do Sul. A gente considera que a comunicação em qualquer situação de crise, ela é essencial. Então as pessoas, na medida que elas são informadas do que precisam fazer e de onde devem se deslocar para se proteger, isso é uma situação essencial. As Forças Armadas reforçam a necessidade ainda das doações, em especial neste momento, de alimentos, cobertores e produtos de higiene pessoal e limpeza. Todos os donativos podem ser levados à sede da base aérea de São Paulo, que fica anexa ao aeroporto em Guarulhos. E reforçando, a campanha segue a todo vapor, as doações de rádios e pilhas podem ser entregues na sede da Jovem Pan, aqui na Avenida Paulista, número 807. Também na sede dos Correios, em Brasília. Faça parte você também dessa corrente, dessa rede de solidariedade. Faça parte você também da sua vida. Obrigado.